E aí meninos do joia, bora dar uma testadinha aqui em Tybetham Winter Esse joguinho aqui ao estilo, aqueles jogos do level editor que a galera faz e deixa para o pessoal conhecer E que é um jogo, segundo como o site mesmo discrimina, é um jogo para crianças Ele é aquele jogo que, digamos assim, que é para o cara que nunca jogou o Tomb Raider na vida Então ele não tem inimigos, ele não tem armadilhas Ele é realmente indicado para a pessoa que quer conhecer principalmente esses Tomb Raiders clássicos O jogo tem apenas dois secrets, veja como ele é pequeno E é só para a gente dar uma testadinha aqui em uma aventura da Lara no Tibete Que ela tenta achar um artefato que os monges defendem Então vamos dar uma testadinha nesse jogo que eu já joguei Vou fazer só um pouquinho para a gente conhecer um pouco de como é essa experiência que os caras fizeram Um jogo exclusivamente para você bater a cabeça É difícil bater a cabeça aqui, mas o legal foi a ideia E engraçado que até alguns meses atrás, se você abaixasse esse jogo, ele vinha na verdade com dois jogos Um protótipo de 2006, que é esse aqui que nós estamos jogando, e um de 2014 O de 2014, a Lara até eu lembro que vinha com shorts Vinha com meião preto, toda estilosa Só que ela começava num lugar um pouco diferente desse daqui Mas vamos embora No caso aqui A Lara tem que encontrar um artefato que os monges tibetanos defendem E nós não vamos fazer o jogo todo A gente só vai testar esse modo aqui para ver qual é o lance, a ideia dos caras Tentarem fazer um jogo para as pessoas amadoras Então aqui já tem uma janela É por aqui que a gente vai entrar É o único lugar que tem para entrar E aí tem uma porta já fechada Na outra versão do jogo Que tinha há uns meses atrás Aqui já tinha uma trilha sonora Essa trilha sonora que vocês estão ouvindo Na verdade sou eu que estou colocando Eu peguei do outro jogo de antes Então Vamos dar uma vasculhada Aqui nas janelas Sempre tem algo para pegar Principalmente aqui que tem Uma alavanca Essa alavanca a gente vai Usar para abrir aquela primeira porta lá na frente Veja como os segredos são Rapidez Para aparecer No começo você até pode bater a cabeça Assim para procurar Onde está as coisas Mas rapidinho Você vai encontrando Vamos pegar esse Freire Para cá Larita E dá para se divertir A verdade é essa É... Às vezes a gente encontra alguns jogos Assim que a gente não Vai com a cara Tipo assim Eu não sou muito fã do reboot Aqui está o O saguão aqui E esses joguinhos aqui do Do level editor Por assim de ser São jogos que me encantam Até hoje Tem uma porta ali Eita Minha rua é barulhenta Ave Maria Tem essa porta aqui Que nós temos que abrir Também por último Né Por último dessa fase Então a gente vai vir aqui Vamos começar a fazer as coisas por etapa Aqui tem essa grade aqui A gente tem que entrar ali dentro E para abrir essa porta Tem essa alavanca aqui em cima Facinho Pendura ali E descer É tudo questão de olhar Aqui tem um camarada Esse camarada abre umas portas para a gente Né Só que para a gente tirar ele daqui A gente precisa da chave daqui E... Aqui tem um... Um outro item Vambora Tirar a primeira coisa Tirar esse rapaz daqui Ele vai dar uma Uma mão para a gente Porque ele É... Abre algumas portas Algumas portas assim Que eu estou me lembrando Que eu estou me lembrando Desde que é a primeira vez Que eu joguei esse jogo aqui Ele abriu uma porta só Então vamos para Cá, né Deixa eu ver Sempre olhando nas janelas Aqui as janelas Realmente tem Coisa para a gente pegar Ah tá E aqui a gente vai ter que acender Essas coisas aqui Lembra do Tomb Raider 4 Que Tinha o mecanismo da Lara Né Usar tocha Então a gente vai usar Esse mecanismo Esse mecanismo está presente Aqui também nesse Tomb Raider E tem essa porta Para a gente abrir É aqui que está A chave Que está o Camarada lá preso E essas janelas Deixa eu ver Tá vendo Você consegue subir É... Consegue subir nela Só pulando É... Não precisa Pôr a mão Ir para cima Eu vou fazer aqui Porque Eu quero Mas É muito dinâmico Esse jogo E aqui Olha que interessante Você vê que a Lara Automaticamente Ela olha para essa Parte aqui Que está com Esse triângulo de neve Aqui, né Então É o seguinte Eu vejo que ela não Tira o olho Tá vendo Então a gente vai fazer o seguinte Vamos ir para cá E vamos buscar Uma tocha Que está lá Do outro lado Vamos dar Uns saltinhos aqui Para cá Para cá Minha fia Certo Pronto Ali tem umas três tochas Olha lá Beleza Então Esse mecanismo aqui Do Tomb Raider 4 É Eu me lembro disso Né É Era Nesse jogo Que tinha Que apareceu A primeira vez Que eu me lembro Né O Dalará Usar A tocha E foi um mecanismo Bem legal O que a gente vai fazer agora Como eu disse para vocês Essas janelas aqui Ela pulando Ela já sobe Né Peraí Porque ela Vocês sabem que ela Com Quando está segurando a tocha Ela não consegue Não consegue se apoiar Né Por a mão Então você já viu Que já entramos aqui E agora vamos dar Um jeito de acender Essa Esse negócio Por aqui né Lara É por aqui Vamos lá Que a gente tem que liberar O rapaz É só um pouquinho De Jogatina Eu não vou fazer o jogo inteiro Não Acendi A tocha Eu só vou fazer Um pouquinho Do jogo Para vocês verem Como que é Que o esquema É É interessante É legal É só para você Dar os seus primeiros Passos em Tomb Raider Agora a gente vai fazer o seguinte Primeira coisa Vamos acender isso aqui Isso O outro também Aí já viu que a porta Já até Fez o barulho Né E beleza É aqui que a gente vai encontrar A chave E mais um mecanismo Que a gente vai usar Para abrir o portão Lá de baixo Agora a gente vai fazer O seguinte Lembra aquela neve Aqui A Lara ficava olhando A gente vai fazer o seguinte Vai vir aqui nessa neve E vai colocar A tocha aqui E Posso até deixar A tocha aqui E aqui Olha lá Embaixo das pernas dela Tem um cristal E esse cristal A gente vai usar Como uma Um tipo de uma chave Para Para fazer o mecanismo Ali funcionar Agora Eu vou lá Ah não Perdão Eu vou lá não Eu vou aqui Eu vou aqui Pegar a chave Para liberar o rapaz Esse cristal Que a Lara pegou Vai bem nesse Esse negócio aqui Está vendo Deixa eu pegar a chave Aqui está a chave Para liberar o rapaz Pronto E aqui Esse negócio Que está na água Vocês estão vendo Que tem a entrada Para o cristal Vamos lá Buscar o rapaz Que ele vai Dar uma mão Para a gente achar O outro cristal E aqui A gente vai ter que abrir Essa parte também Então vamos embora Melhor ele liberar O rapaz Porque Acho que já adianta O lado Eu podia fazer Aqui até Mas Eu acho melhor Perder o tempo Lá Vamos embora Toma com a faca E o queijo Na mão Digamos assim Então vamos lá Aproveitar Então Essas mecânicas Que é Do caso Esse A corrida Da Lara Que já estava No Tomb Raider 3 A tocha Que veio no Tomb Raider 4 E a Como é que chama Aquela da Lara Escalar Que ela vira Para o outro lado É um mecanismo Que ela virava Para o outro lado Nesse jogo Já está presente Vamos liberar O rapaz Aqui Show de bola Rapaz Já saiu Correndo E agora A gente vai Entrar aqui Onde ele está Preso E Ir nessa alavanca Aqui Para liberar A porta Lá de baixo Show de bola Agora vamos Para essa Porta Veja que é Só um jogo Para você Passar o tempo Mesmo Só para você Ver o que está Onde você tem que ir O que tem que fazer Porque agora Nossa intenção É abrir Essa portona Aqui Abriu essa portinha E o nosso camarada Está aqui dentro Olha lá Ele que abre O esquema Ali Valeu Truta Agora A gente vai Vim aqui E Abaixar a alavanca Para abrir Aquela porta Lá de fora Eu não lembro Muito bem Mas acho que Esse cara Só abre Essa porta Na verdade E aí A gente vem Aqui fora E aqui Está o outro Cristal Show de bola Show de bola Obrigado Agora Deixa eu ver Eu não Sei não Mas eu Não consegui Muito não Mas acho que Ali Cadê O Aqui o binóculo Tem aquele Acho que Parece que Um pássaro Ali Só que Eu ainda Não sei Se é É por Aqui Que Pega Esse objeto Acho que Não é Por aqui Pelo menos Eu testei Bati a cabeça E não consegui Pegar ele De jeito Nenhum Vamos Subir lá Para cima Naquele Naquela Parte Onde a Lara Achou A chave Para liberar O rapaz Eu só Vou abrir A porta Lá Debaixo É só Para Mostrar Os esquemas Do jogo Pois é A música É muito Da hora A música É Dez É É É um toque Bem suave Bem gostoso De ouvir Agora A gente vai Fazer o seguinte Vamos colocar Os cristais Aqui Usar o primeiro Olha lá E vocês veem que Vai subir Numa plataforma Aqui A gente vai Empurrar Esses negócios Aqui Parece um Peão Uma coisa Assim Quem jogou Last Revelation Lembra muito bem Desses peões Peão É peão mesmo Bom Estão vendo aí Que Subiu Esses dois Menos o do meio Onde tem uma alavanca Ali Mas aí É fácil Agora a gente vai Lá do outro lado A gente até Podia pular Se quisesse Ali Em cima Do Pular de um Negócio Daquele lá Em cima da alavanca E aqui Tem outra Alavanca Viu como Não tem como Não tem como Bater a cabeça Aí Só pular na alavanca Aqui E a última Plataforma Ali Também Subiu Agora É só a gente Voltar lá Sem dor De cabeça Sem estresse Sem perigo Nenhum Mas A Subiu A última Plataforma Deixa eu ver Se daqui Eu consigo Consigo É Agora Dá pra Abaixar A alavanca Aqui Ela vai Fazer Com que A plataforma Do outro lado Suba Inteira Ela já subiu Caso Não aconteça Que você faça Isso Que já Aconteceu Comigo Eu abaixei E não subiu Nada Dá uma Mexida Nela De novo Na alavanca Vamos lá Aqui No caso Funcionou Agora Vamos Isso Agora É só Trazer Esses 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 Eu devia ter Puxado O Outro Primeiro Também Burro Lá Na Mesma Também Tinha Que Voltar Depois Beleza Larita Beleza Agora Vamos Vim Pra Cá Opa Não era Pra fazer Isso Falei Errado Deixa eu Ver se Dá Pra Dar Eu Tentar Dar uma Desperto Pular Pro Outro Lado Mas Deu Certo Só Empurrar No Emblema E Aí Fazia A Mesma Coisa Com Outro Empurrar Até O Emblema Como A Gente Sempre Fez Com Tom Rider Desde O Primeiro Tom Rider Que A Gente Puxava Essas Tranqueiras Não Esses Peões Que Eu Me Lembro Só Veio Aparecendo Tom Rider Last Revelation Mesmo Vamos Lá Larita Força Minha Querida E Isso Tudo É Só Para Abrir Aquela Porta Que Está Ali Olha Eu Digo Esses Dois Peões Aqui Para Empurrar Pronto Agora Só Vim Aqui Tem Outra Lavanca Abaixar E A Porta Do Meio Vai Abrir Beleza Veja Que A gente Vai Para Uma Outra Fase Agora Vamos Dar Uma Chegada Até Lá Para Pelo Menos Para Olhar É É Uma Fase Que Eu Também Já Passei Ela Também Exige Um Pouquinho De Atenção Para O Que Você Vai Fazer Mais Nada De Sabe De Tenebroso Assim Nada De Tomb Rider 3 Digamos Assim Vamos Só Dar Uma Bisoiada Como Que É Lá Está Vendo Está Aberto E Aqui O Que Pode Acontecer É Isso Você Olhar Para Um Lado Para O Outro E Pensar Primeiro Para Onde Que Você Vai É Aqui No Caso Tem Um Uma Caixa De TNT Vamos Dar Uma Olhada Ali Se Dá Para Ver Agora Tem Umas Portas Ali Ok E Tem Mais Uma Porta Aqui Mais Uma Caixinha Aqui Uma Caixinha Parece Que Tem A Bandeira Britânica Aqui Mas Acho Não É Isso Não Acho Que Eu Estou Vendo Demais Bom E Tem Essa Portona Aqui Para Abrir Essa Portona A 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